Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma segunda promoção que rolou da Black Friday dentro do Free Fire, eu já mostrei a primeira, vocês gostaram muito, eu vou mostrar a segunda tentando conseguir o máximo de desconto possível e comprar o máximo possível de itens pra ver quanto que custa, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal PlayHard, não esquece de conferir as novidades que estão saindo no canal da Loud, hoje a gente anunciou o Back, um dos melhores emuladores do Free Fire lá na Loud, então confere lá o vídeo, você sabe qual é o canal, vai estar aí também na descrição e bora começar o vídeo, galera, deixa o like, se inscreve, tamo junto! Aqui, se liga, promoção, teve aquela Black Friday que eu já mostrei em um vídeo até do canal, né, isso daí vocês estão ligados, tá carregando, carregando, hoje é sábado, é sábado, tá funcionando ainda, essa Black Friday aí eu comprei tudo, parece que apareceu outra Black Friday, outra promoção de Black Friday, Black Friday promoção, super oferta, não perca, vamos ver se é uma super oferta mesmo ou se é Black Fraude, a gente tem que descobrir aqui, ó, tá, deixa eu entender, eu só posso escolher um cupom, 65% off, gastando 76 diamantes, 66% off, gastando 90 diamantes, por que que tem 65 e 66, véi? Sendo que a diferença é, ou 90% off, gastando 125, eu acho que isso é o que vale mais, 90% off, gastando 125, eu vou clicar nele, óbvio, meu desconto, gaste mais 125 e aproveita o desconto, o que que é isso? Isso, mano, gasto 125 e aproveita um desconto de 90%, meu Deus, tá barato isso aqui, hein, deixa eu ver o que eu não tenho aqui ainda, eu acho que eu já tenho tudo, véi, esse aqui eu tenho já, quanto custa esse, 250? Meu Deus do céu, velho, ó, eu gastei 125, aí eu ganhei o cupom de 90% de desconto, nossa, mano, apareceu vários itens legais aqui pra mim, por como comprar vários? O quê? Por 90% de desconto, eu não sei qual que eu tenho, eu vou comprar todos, 90% de desconto, cara? Não, tem uns que eu não quero, mas tem uns que eu tenho certeza que eu já tenho, tem o Hayato 49 Dima, mano, Hayato 49 Dima, esse aqui vale, hein? Vou comprar caixa, caixa é sempre bom, caixa de Natal, vou comprar caixa aqui, caixa eu vou comprar todas as caixas, vou gastar 860 diamantes, vou comprar tudo isso, eu acho que vale, véi, ó, de 8.600 por 860, 90% de desconto, mano, eu achei que valeu, véi, achei que valeu a pena essa promoção. Cliquei aqui, o Alok já tá falando aqui, eu já assustei, acho que valeu a pena, vai até o dia 5, mano, eu acho que valeu a pena. Ó, vou pular lá na zona azul, hein, ô Jesse. Bora. Aí a gente já vai pro observatório, já era, clica no seguir aí, rapaziada, quem não seguiu tá dando mole, vou pular lá nos galpões, mano, lá no final. Bora. Que depois a gente pega aquele chupi-chupi lá, véi, vai lá pra observatório. Observatório, né, chupi-chupi. Já pega o chupi-chupi. Ai meu Deus, tem dupla lá pra baixo, mas a gente vai cair lá na frente. Eu acho que eles nem caem zona azul essa dupla, mano, vamos ver. Olha pra baixo aí. É, eles não vão cair em cima da plataforma aqui não. Eu vou pegar a range da plataforma, Jesse. Boa, 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 parei de seguir, já. Boa. Scar. Tá, vou pegar. É agora. Tá aqui embaixo. Estão aqui embaixo já. Vai subir, será? Pegaram arma. Se subir, fioz. Bora desse lado aí. Dei dois capas. Não deitei. Deitei um aqui. Se esconde, se ele rushar, eu mato ele. Passou o caso do Harry Potter. Bora deixar ele, vamos lutear. Vamos lutear. Vamos lutear, tá lá tirando. Tô com duas scars, não. Ele tá longe, ele tá longe. Eita, ele tá me atirando de novo. Vamos lutear, tá lá tirando. É porque ele botou a cara lá, né, mano? Três dias depois. Essa partida vai ser que nem a outra. A gente vai andando, andando, andando. De repente, a gente acha 40 pessoas, fica daí vivo. Ó. Acha geral, né? Aquela lá foi incrível. Tava todo mundo lá em cima. Naquela área doida. O cara costa. Ai, caiu, tocou. Vou pegar. Matei aqui. Matou outro. Nossa, eu gastei dois gelos pra matar um cara ali que nem precisaria, talvez, mas tá bom. Opa. Vacilão, mano. Vacilão, velho. Pega meu gelo. Que ratazana, mano. Se eu tivesse gelo ainda. Eu tinha matado uma atrás da árvore ali. Tinha mais ele, então. Mano, a vida não é um morango, Jesse. É, ó. Que isso, meu parceiro? É, ó. Tem uns dois duolitros até mesmo. Eu vi. Eu vi demais a conta, velho. Pegou meu gelo? Peguei. Cara, chato demais. Ai, mano. Tá trolando. O gelo ali pra cima, velho. Nossa. Nossa senhora. Tem gente do quanto é lado agora. Deu ruim. Deu ruim. Tem nada aqui. Acabou tudo de gelo. Nosso cara querendo ser amigo. Eu vi o cara só marcando, né? O cara só marcando, rapaziada. Sete granadas de... Granada de dano. Mas gelo que é bom. Mano, não sei o aniversário nem. Eita! Matou na mina aí? Matou na mina lá em cima. Matou na mina lá em cima. Apareceu. Apareceu lá em cima. O cara aqui em cima. Ai! Ai! Isso, meu parceiro. Olha como ele tá jogando, galera. Deu tempo do cara botar nem o arma na mão, filho. Nem clicou. Tô morto aqui, hein. Pega ali, ó. Isso. Deita aí. Eu vou pegar esse caminhão monstro. Eu vou acelerar, filho. Eu vou chegar que nem um psicopata. Boa. Eu confio no boiá ainda. O caminhão não tá fazendo nem barulho aqui pra mim. Graças a Deus. Mano, eu não sei nem aonde que eu vou brotar. Só sei que eu tô acelerando esse caminhão monstro aqui, velho. Tem 21 vivas dentro do que isso. Ah, um cara lá, ó. Eita! Mano. Só pela zoeira, mano. Já agora deu ruim. Mas tá. Não vai perder essa chance, né? Que isso. É satisfatório demais, mano. Tá tendo pra o cara rir lá. Granite out. Granite out. Coupata ativa. Granite out. Ah, grau de chatinho. Essa foi. Granite out. Tabelinha. Granite out. Matou. Que isso, meu parceiro. Falei que tinha muita granada, fi. Top. Aqui deu ruim que acabou o gel, fi. O problema é que ele morra ali o próximo safe. Pois é. Eu, deixa eu ver como que tá aqui. Vai fechar embaixo. Três, cara. O cara na esquerda ali. No morro. O cara acima acha que vai rajar ele agora. Vai matar ele. Matou. Boa, x1. Deu ruim. Fechou pra cima. Ele veio com medo de subir em cima e tomar na cabeça. É o cara lá. É, esse que é o chatão. Ele já foi esperto. Deu ruim. Ah, mano, velho. Quase, mano. Ele ficou com muita de HP. Nossa, mano, foi muito quase, velho. Nossa, mano. Sem gel, sem nada, é difícil, velho. Jogou muito, pô. Nossa, foi massa. Caramba, ele cagou os tiros, eu não acertei. É, mano. É, mano, sim. Mas deu ruim.